Eu, desde que comecei a cultivar orquídea, eu sempre fiquei admirado olhando essas douceiras com um monte de flor, como vocês podem ver aqui, sempre querendo saber como é que eles conseguem chegar a isso. Tá certo que o cultivo é excelente, eles são mestres no cultivo, mas tem que ter alguma coisa a mais, porque eu cuidava também das minhas e elas não ficavam assim tão cheias, por mais que eu tentasse e fizesse o melhor que eu pudesse, sempre tinha uma quantidade menor de flores. Nas exposições, por exemplo, como essa Catlea Varneri Alba, a gente vê que tem muita flor aí. Deve ter alguma coisa além do cultivo bom, do clima perfeito, da adubação na hora certa, das regras na hora certa, tudo isso tem que ser feito, né? Mas além disso, a gente tem que ter alguma coisa a mais e eu comecei a perguntar para todo mundo, por exemplo, você vê aqui uma lélia purpurada, o que será que tem a mais? Aí eu comecei a descobrir as fotos do Japão. Aí, bom, aí já a gente vê que realmente é uma coisa para muito poucos. Olha a quantidade de flores que tem essa Catlea Triane Semialba Okada. É uma planta famosa lá no Japão. Deve ter o quê? Duzentas, trezentas flores? Sei lá. Eu nunca vi uma planta desse tamanho. Olha o tamanho dela. Como é que não apodrece, não pega fungo de tanta planta junta, tanta folha junta, tanto bubo amontoado, onde ela tira força para ter tanta flor e quantos cachos, né? Lembrando que para ter um cacho de flor tem que ter um bubo novo, porque o bubo velho não dá flor. Então, além do cultivo excelente que eles têm, de ficar o dia inteiro cuidando a planta, né? Eles devem ter alguma técnica que a gente não sabe. Então, eu comecei a perguntar para um, para outro. Fui lá na OSP, nos japoneses, conversei com eles, conversei com os grandes cultivadores, sempre procurando ver como é que eles faziam. Aí, eles me disseram que eles fazem cortes no rizoma, dividem o rizoma, para poder justamente ter uma quantidade maior de bulbos. Porque quanto mais bubo, mais flor. Aí, eu quis saber como é que é feito isso. Aí, fui ver todos os tipos de emprego dessa técnica. Cada um fazia de um jeito. Até que eu falei com o Evaldo Wenzel, falecido, Dorquidário Wenzel, pai do César Wenzel, que é outro mestre. E ele me explicou a técnica que ele usava e eu achei a dele a mais indicada. Então, é essa que eu vou ensinar. Eu vou ensinar para vocês como fazem as outras e mencionar e vou ensinar a dele, a mais indicada. Uma planta como essa, por exemplo, mesmo no Japão é uma raridade. Muito pouca gente tem uma coisa dessa. Essa, por exemplo, é a Catello de Maniana Alba Mantellini. Então, só como Catello de Maniana Alba já é rara, com poucas flores seria rara. Uma toceira desse tamanho não tem preço. E no Japão, é claro, ela também não tem preço. Não é só aqui. Tanto é que nessa exposição do ano 2000, ela recebeu esse Mercedes. Não, 2000 e pouco, por exemplo, a data. Ela recebeu essa Mercedes como prêmio. Lá a Orquídea é coisa séria e os prêmios são excelentes. Além do dinheiro, ainda ganha um carro como esse. Olha, essa, por exemplo, é o que eu consegui com as minhas Orquídeas. Essa planta é minha. Eu consegui aumentar o número de bulbos e ter uma floração maior. Então, usando essa técnica que eu vou ensinar, eu consegui aumentar o número de flores. Eu tenho florações boas. Eu vou ver se vocês conseguem também chegar a isso. Então, o segredo, como eu falei, é aumentar o número de pseudobulbos. Quer dizer, cada bulbo desse, vocês estão vendo aqui, está vendo a espata? Dá um cacho de flor. Então, se a planta tem muitos bulbos, ela vai ter muitos bulbos novos. Ela vai dar muitos cachos de flor. Portanto, vai ter mais flor. Se ela tivesse poucos bulbos novos, ela daria poucos. Aqui tem um, dois, três, quatro floridos. Aqui, por exemplo, um, dois, três, quatro floridos. Quer dizer, eu consegui quatro bulbos novos nessa catleia labiata rubra-schuller. Então, essa aqui, esqueci de falar, é uma delta king. Então, a gente consegue, aos poucos, aumentar o número de bulbos para ter uma floração melhor. Uma goldenzela e taida também, com três bulbos floridos. E aqui, uma labiata com vários bulbos floridos a volta toda. Eu fui fazendo aquela técnica de fazer os cortinhos e consegui ter uma bela floração, como vocês veem aí. Mas, esse tipo de técnica funciona só com lele catleia, esse tipo de orquídea que tem esse rizoma rastejante, que eu vou mostrar a seguir. As outras, como os falenopsis e tal, não dá, porque você não tem como cortar o rizoma. E essa é a minha cala porto, uma orquídea muito rara, que eu consegui também, você vê como ela é densa, né? Cheio de bulbo, bem espremidos, então, é encheu de flor. Então, vamos ver agora como é que a gente vai fazer para fazer essa divisão. Vou mostrar em detalhes. Bom, gente, eu escolhi esse híbrido bonito aqui, que é o que eu encontrei, para fazer, para servir de exemplo, para mostrar como é que a gente faz para aumentar a quantidade de bulbos e, consequentemente, a quantidade de flores da sua orquídea. Então, mas antes, eu vou ter que limpar essas brácteas aqui, eu quero até mostrar para vocês. Isso aqui, a gente, quando compra uma orquídea, costuma vir. Mas vocês não devem deixar, não. Porque isso aqui, no começo, serve como um sombrite para proteger o bulbo novo que está nascendo dos raios solares, porque o raios solar queima a pele novinha do bulbo que está nascendo. Mas depois, ele vai secando, porque não precisa mais disso aqui, né? A pele de baixo já está forte, resistente. Isso aqui só serve para esconder praga. Os bichos sugadores vão, entram aqui embaixo e se escondem. Você passa o veneno, o produto, para matar eles, e, às vezes, não chega até eles, porque estão escondidos aqui, atrás dessas brácteas, dessas peles aqui. Então, eu vou arrancar isso aqui tudo, limpar. Está vendo? E depois que eu limpar tudo isso aqui, eu volto e começo o vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando vocês forem limpar as brácteas, tem algumas que estão muito coladas aqui. Difícil sair. Vocês nunca tirem com a unha, pelo amor de Deus. Você pode pôr unha assim? Não pode, porque vai furar aqui e vai dar campo para entrar a infecção. Sempre a parte mole do dedo. Nunca nada pontudo, nada. Vai passando, passando. Mas nada de fazer assim com a unha para tirar, hein? Nada de unha. Para essas mais internas, sempre é bom vocês molharem. Porque a bráctea seca é mais difícil de sair do que a molhada. Então, vocês dão uma molhada antes. Deixa a água entrar dentro da bráctea, ela ficar bem molinha. Aí você tira como se fosse um papel de seda. Vai saindo. Limpar tudo. Vocês têm aqui dois tipos de crescimento de orquídea. Monopodial e simpodial. Vou explicar. O monopodial é quando o rizoma, quer dizer, seria o caule, vamos dizer, de uma maneira mais simples, da orquídea, cresce para cima. Então, as folhas vão saindo para o lado, ele vai crescendo para cima, para cima, para cima, e vai saindo folha para o lado. A vanda é bem típico disso. Aquele caule comprido e as folhas para o lado. Esse aqui não dá para fazer o que eu estou ensinando hoje. Já a simpodial, é o das catleias e dos híbridos de catleia, o rizoma, ele rasteja, que nem uma minhoca, assim, uma taturana, por cima do substrato. Ele é deitado. Ele não cresce reto, ele cresce deitado e as folhas vão saindo para cima. Esse é o rizoma comprido dela e acaba com o tempo ela indo para cá e saindo para fora do vaso, o que obriga a gente a transplantar a orquídea, porque ela vai saindo fora do vaso, porque ela cresce para fora. Então, o que acontece? Cada ano que vem, ela solta um bulbo para cá, ou dois, depende do tratamento dela, e ela vai andando assim. Então, na orquídea simpodial, ela dá o bulbo, que está aqui, o bulbo dá uma espata, como vocês podem ver aqui, e a espata dá a flor. Como a orquídea é nova, ela deu uma flor só, mas normalmente ela dá duas a três flores por haste. O bulbo velho já deu flor, ó. Vamos ver se a gente acha uma espata aqui. Ó, uma espata velha aqui, que já deu flor, e outra espata velha aqui, que já deu flor, tá vendo? Então, o bulbo e a folha, o pseudobulbo, né, que eu chamo, ele só dá a flor uma vez, uma vez na vida. Depois que ele deu flor, acabou, ele fica aqui, porque ele recebe o sol, a fotossíntese, se alimenta, a raiz alimenta ele também, e ele vai alimentando, então, a frente da planta, onde vão sair as novas. Então, o bulbo, embora ele não dê, o bulbo velho, que já deu flor, embora ele não vá dar mais flor, ele é útil, porque ele dá força na raiz, para as flores que vão vir. Então, quando esse aqui, por exemplo, já está com a flor, depois que acaba a flor, ele entra numa dormência, numa espécie de hibernação, ele fica quietinho por uns meses, e aí ele começa a nascer o bulbo novo, que é o que vai dar flor no ano que vem. Então, por exemplo, aqui na base do bulbo, que deu a flor, vamos descer, ó, é este aqui, ele vai descendo, é o da frente, está vendo? Ele está um pouco inclinado para trás, mas ele é o da frente. Vocês já podem ver aqui, ó, deixa eu ver se eu não saio do foco, hein, opa, aqui. Está vendo aqui uma unhazinha, ó, aqui já é a gema que vai dar outro bulbo e outra flor. Então, no ano que vem, este aqui vai dar outra flor no lugar dessa, que não vai dar mais. E aqui, está nascendo uma segunda gema, porque ela está muito bem tratada, muito bem raizada. E para o lado de cá, deixa eu ver, ó, tem uma aqui escondidinha saindo, são três. Então, esta aqui, que está dando uma flor só, ela vai dar três bulbos e cada bulbo vai dar um cacho. Quando mexer, transplantar, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque ele solta muito fácil. Ainda mais quando ele crescer mais, que ele fica meio para fora, assim, qualquer esbarrão da mão, ele quebra e cai. E aí é um bulbo de flor que você perdeu para o ano que vem. Então, as gemas têm que tomar muito cuidado na hora de transplantar, até gente que é experiente acaba, às vezes, quebrando. Na pressa, na correria, quebra. Então, este aqui, de um, vai virar três. E vai dar três cachos de flor. Vamos voltar aqui, né? Três cachos de flor. Então, aqui, você tem a orquídea com uma flor. Vamos subir aqui. Você tem a orquídea com uma flor. E agora, o ano que vem, você vai ter aqui várias. Porque vão vir os bulbos aqui. Você vai orientar eles direitinho com o tutor, para ficarem todos virados para cá. E vai dar um monte de flor. Então, o que acontece? Esses dois bulbos, que estão chupando alimento do substrato aqui, e recebendo luz para dar fotossíntese, e gerando alimento, estão gordinhos, não precisam de muita comida, eles estão mandando comida para cá. Então, eles estão ajudando na alimentação da orquídea. Quer dizer, os bulbos da frente, eles têm a raiz deles próprios, mas também eles se alimentam do que a parte de trás manda para eles. Por isso que uma planta grande é mais forte, mais resistente, dá mais bulbo, dá mais flor, porque ela conta com a alimentação daqui de trás. Se você dividir e levar isso embora, esses bulbos aqui não vão mais poder mandar comida para lá, por dentro do rizoma, né? Ou a seiva, e vai parar aqui e fala, epa, não está indo mais nada para lá. Então, eles entendem, quer dizer, como se existisse raciocínio em planta, né? Ela, na cabeça dela, ela percebe que não tem mais a outra parte. Então, o que ela faz? Bom, já que não tem a parte de lá, ou eu fico assim para sempre, ou eu faço uma outra frente. Então, o que ela faz? Ela pega e começa a soltar mais bulbo por aqui. Então, o que acontece? Isso aqui dá uma espécie de susto na planta. Ela fala, epa, aconteceu alguma coisa. Então, o que você faz? Aqui que é o truque. A gente faz um corte, um machucado, alguma coisa aqui, para a planta achar na cabeça dela que ela foi dividida. Mas ela não foi, na verdade. Ela só acha que foi. Então, se você tem bulbo nascendo aqui na frente, como está essa aqui, está vendo aqui a geminha vai virar um bulbo? E, de repente, nasce aqui atrás, em vez de nascer aqueles três, das três geminhas que estão aqui, pode nascer mais dois. Então, em vez de três bulbos com três cachos de flor, você vai ter nesta orquídea cinco. Cinco bulbos com cinco cachos de flor. Cada cacho, se ela estiver bem cuidada, é três. São quinze flores. Entende? Você pode conseguir. Vamos dizer que é muito otimista. Mas que sejam umas dez, dez flores numa orquídea desse tamanho já é uma beleza. Então, agora eu vou explicar como é que o pessoal faz para fazer o tal machucado. Bom, como eu falei, a ideia é interromper a seiva que é produzida nesses bulbos de trás, nesse aqui que eu cortei a folha que estava amarela, pelo rizoma que está aqui dentro, escondido embaixo da terra, embaixo do substrato. Até aqui, dá uma interrompida nele para que ele pense que foi dividido. Mas, interromper de vez, cortar, separar, é ruim. Porque a gente separa só se for vender ou trocar ou dar para alguém. Que aí você vai tirar a frente da planta. Se você vai deixá-la no vaso, é melhor você cortar só um pedaço. Para continuar passando seiva um pouco por trás e cumprir, a parte de trás cumprir o papel dela de ajudar os da frente com alimento. Então, esse aqui, por exemplo, está para nascer, se você corta aqui, a comida dele, coitada, vai ser só o que está na raiz. Se você cortar até embaixo, também é ruim, porque essa parte que está aqui vai ficar molenga, porque ela depende desse rizoma para ancorar ela aqui com força no vaso. Então, vai ficar balançando isso aqui, vai balançar. Então, não é bom dividir de vez. Tem um grupo de pessoas que gosta de vir com alicate e, pá, apertar aqui e dar uma esmagada. Com isso, diminui a passagem, a passagem de, o fluxo de seiva, porque as fibras por onde a seiva passa, os tubos, vamos dizer, ficam estragados. Então, diminui a quantidade. Eu não gosto, porque eu acho que a massa, você perde o que está lá dentro. Você nunca sabe se está passando ou não está, pode apodrecer, não tem como você desinfetar. Fica tipo um hematoma, um machucado. Tem, como eu disse, gente que faz, mas eu não faço, eu não gostei dessa teoria. Tem outras pessoas que, quando a planta é pequena, eles vêm com uma agulha e furam aqui, fazem um monte de furinho. Também ela estranha, mas às vezes não dá certo, às vezes ela recompõe e volta a passar e não nasce nada. Ela conserta o estrago que você fez com a agulha. Fora que fica um buraco difícil de desinfetar lá dentro, por onde podem entrar bactérias e atacar a planta. Ou um esporo de fungo. Isso também é muito fininho. Tem gente que prefere usar uma coisa mais grossa. Um prego. Bate o prego aqui, faz um furo. Aí dá para você pôr dentro do furo do prego um pouco de desinfetante. Mas eu também não gosto, porque a gente nunca sabe direito o que vai acontecer com o prego. Então o que eu fiz? Eu aprendi com o Evaldo Wenzel, o pai do César Wenzel, dois mestres no cultivo de orquídea, a usar o que eles usam, que é essa serra tico-tico, que a gente usa para cortar cano, para cortar ferro. Por que eu gosto dela? Porque essa aqui está velha, eu preciso chamar uma melhor. Por que eu gosto dela? Ela é grossa, está vendo? Então se você faz um corte aqui, os dois lados do corte não vão se encostar de novo e voltar a passar a seiva, porque eles têm um espaço, que é um milímetro ou dois da grossura disso aqui, um milímetro. Se você vem com uma faca que é fininha e faz o corte, a faca é tão fina que o corte fica pequeno e acaba fechando. E você não tem como desinfetar lá dentro. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar e passar a serra tico-tico e cortar até a metade do caule só, do caule do rizoma. Então você corta até a metade, mas deixa a metade de baixo, ou até um pouco menos da metade, se ele for muito fraquinho. Porque pela metade de baixo está passando o seiva, está passando para ajudar lá na frente. Você só faz um corte aqui para assustar a planta. Então eu vou fazer agora o corte para vocês verem como é. Bom, eu quero lembrar que antes de fazer o corte, se você já usou isso em outra orquídea, você tem que desinfetar com fogo. Fogo é o melhor. Ou você põe no fogão, que não é tão bom, ou usa esses maçaricos de mão, que a gente usa para orquídea ou isqueiro, tem isqueiro maçarico. Então isso aqui você faz o fogo e passa para desinfetar. Passa bem para ela ficar bem, bem vermelho, você passa bem, está vendo? Está esquentando. Depois você tira, porque ela vai queimar a planta, não pode, e fecha o maçarico. Isso tem para vender em charutaria, o pessoal usa para acender charuto, ou em lojas de planta mesmo. São maçaricos para desinfetar todos os instrumentos cortantes que você usa. Porque se tiver vírus na orquídea anterior, passa para essa, porque ele fica grudado aqui nas serrinhas. Essas serrinhas minúsculas que tem aqui, acabam juntando vírus. E eles acabam passando para a sua orquídea. Então você tem que desinfetar. Então você vem aqui e passa a serrinha. Vai passando. Está vendo? Vai cortando. Já cheguei na metade. Vou parar por aqui, dá uma viradinha assim. Está vendo? Para poder distanciar as bordas do corte. Está vendo? Agora eu vou fazer um close para vocês verem como é que ficou. Está vendo? Esse aqui é o corte. Ainda sobrou uma bracte. Ele está só um pedaço, não está até embaixo. Então isso aqui vai dar um susto na parte de trás. Mas ela vai continuar passando seiva. Então o que vai acontecer? Essa parte aqui vai soltar mais um bulbo para cá. E se isso aqui estiver bem enraizado, até dois, um para cá. E procura dar um espaço. Não deixa elas se tocarem. Porque nesse espacinho aqui é onde vai parar de passar seio e se tocar volta. Essa aqui já tem, está vendo? Uma gema que vai sair. Então você não corta na frente. Deixa a gema. Sempre corta atrás da gema. E nunca corta duas vezes no mesmo risoma. Porque são judia demais da planta. Então nesse aqui como tem só um, não está dividida ainda, é uma planta nova. Eu só fiz um corte. Mas tem algumas que já dividem para lá e para lá. Então para cada divisão, cada divisão que você faz da planta, tipo assim, cada dedo que sai, então você faz um corte. Tem que estudar muito bem. Você tem que olhar onde não tem para trás essas gemas. Então você vai estimular a planta a fazer mais gema, consequentemente mais bulbo e consequentemente mais flor. Então vamos lá. Aqui, depois que você cortou, você tem que desinfetar. Isso não pode ficar desse jeito. Então você pode usar ou essa pomada, que eu sempre recomendo, que vende da Medley em farmácia e que não precisa de receita. Essa pomada você passa ali. Agora ali é um lugar muito pequeno. Então você tem que passar a pomada usando uma laminazinha, alguma coisa, para entrar lá dentro. Tem que forçar ela a entrar lá dentro. Empurrar assim, olha. Para entrar. Se você não tiver nada disso, você usa a canela em pó. Canela em pó. Você joga a canela lá em cima. Ou você pode também pôr a canela com água. Molhar a canela e jogar. Põe no dedo, sei lá. E põe ali a canela. Porque a canela em pó é um bom desinfetante. Põe uma bolinha e fecha. Ele está selado. Então a água que bater aí vai correr por cima. Não vai entrar no corte. Se você orientar cortar na hora certa, vai vir tudo aberto na hora certa. Você vai tutorando, como eu ensinei no vídeo anterior, com arame. Para que elas fiquem todas juntas, formando um semicírculo assim, na frente da planta. Aqui vocês podem ver que essa técnica foi usada para aumentar a quantidade de bulbos e conseguir uma floração maior. Mas eu acho, na minha opinião, que eu ouvi exagero. Tem bulbo demais. A planta está meio abafada. Precisa ser um cultivador muito bom. Num ambiente muito propício. Para não dar uma doença, um fulgo, porque está tudo muito apertado. Provavelmente elas deviam estar bem abertas e a pessoa apertou, subiu os bulbos para uma exposição, para fazer a foto. Então ficou assim. Mas você não pode manter desse jeito, porque você vai ter uma doença aí. Então não é bom ter bulbo demais também. Então quando você for fazer os cortes que eu estou ensinando, não exagera. A não ser que seja um cultivador daqueles que eu mostrei no vídeo anterior, naquelas fotos do Japão, que é muito difícil. Então é bom ter bastante bulbo, mas procura fazer eles saírem na beirada. No meio do vaso não é bom, porque depois você pode ter problema. Aqui, por exemplo, foi feita a mesma coisa. Você vê que tem um monte de bulbo. Cada bulbo desse dá um cacho. O bulbo antigo não repete. Então teve que brotar, nesse ano, todas elas juntas. Tem seu motivo muito bom para que todas deem flora ao mesmo tempo. para ter essa sensação de tolceira cheia de flor. Não adianta uma dar um dia, passa quando murcha da outra. Tem que ser tudo junto. Aqui, elas estão soltas. Você vê que elas tomam para o lado, o que areja bem melhor no centro. Mesmo assim, ele demora, você vê, para transplantar. Tanto é que a raiz deu a volta no vaso inteiro. Já era para ter transplantado isso há mais tempo. Mas ele, como é bom cultivador, achou melhor primeiro ter essa floração exuberante, para depois pensar no caso. Ou dividir a planta em várias, ou transplantar para um vaso maior. Então vocês veem, esse é o que você pode chegar, cortando os disomas, para conseguir uma quantidade grande de bulbo brotando aquele ano. e na ponta de cada bulbo vê uma espata e um cacho de flor.